Em um dia marcado pelo intenso calor que tem caracterizado a temporada em Santa Catarina, a meia praia em Itapema foi palco de um cenário peculiar. Banhistas e frequentadores da praia testemunharam a presença tranquila e enigmática de uma bruxa e um ceifador de almas, ambos trajando fantasias densas e sombrias que destoavam do clima ensolarado do litoral norte. O curioso episódio foi registrado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Enquanto alguns usuários se dedicavam a desvendar a origem e propósito desses personagens misteriosos, outros simplesmente se surpreendiam e admiravam a escolha de vestimenta, tão peculiar em meio às altas temperaturas. Nas redes sociais comentários variados surgiram, revelando uma mistura de curiosidade especulação e até mesmo humor diante da inusitada presença. Seja lá o que eles vão fazer deve ser uma coisa muito importante, pois o calor aqui tá de pegar, compartilhou uma usuária, enquanto outra sugeriu humoristicamente, minha amiga e eu quando decidimos ir à praia.